Chegou o barão, um predador dos paredões Terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei, não ir pra esse mal caminho E agora que eu tô sozinho, todas elas eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo me dar E agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, pra foder comigo Agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, quebrando me E agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, pra foder comigo Agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, quebrando isso E agora que eu tô sozinho, ensina o caminho Tá falando bravo, você é bravo Sucesso nos caridões Tá ligado, né? Tidim, o mix, zero, barro, meio Assim, ó Terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei, não ir pra ensinar o caminho E agora que eu tô sozinho, todas elas eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, pra foder com o jogo Agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, quebrando isso E agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, pra foder com o jogo Agora que eu tô sozinho, nem se o mau caminho Cheio de piranha, querendo isso E agora que eu tô sozinho, nesse mal caminho Cheio de piranha, querendo Chegou o barão bebê Falando grave, esse é bravo Aqui a qualidade é garantida